Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, mantém bloqueio de valores do município de Pindaré-Mirim, no Maranhão. O presidente do STJ manteve decisão que determinou o bloqueio de cerca de quase 3 milhões de reais na conta bancária do município de Pindaré-Mirim, no estado do Maranhão. O ministro Humberto Martins definiu que o bloqueio deve ser mantido até o julgamento do mérito de mandado de segurança, impetrado pelo prefeito eleito do município, Alexandre Colares Bezerra Júnior. O mandado de segurança foi impetrado contra a decisão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão, que determinou a conversão em renda do valor, que havia sido bloqueado em uma execução fiscal, ajuizada pelo município contra o Banco do Brasil e sua utilização imediata pela municipalidade. Para o prefeito, a decisão é ilegal e ofende o direito do município de integridade dos cofres públicos e de transparência no uso das verbas públicas. Ao deferir o pedido de liminar no mandado de segurança, o Tribunal Maranhense chegou a determinar a suspensão da conversão da quantia em renda até o julgamento final do processo, mas o valor já havia sido transferido para a conta do município. O prefeito pediu então o bloqueio da quantia, o que foi aceito pelo relator. O município recorreu ao STJ, alegando que por ainda não ter sido empoçado, Alexandre Colares Júnior não teria legitimidade para proteger direito líquido e certo da municipalidade. Ao analisar o pedido de suspensão de segurança, o ministro Humberto Martins entendeu que não foi comprovado em que sentido a ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas estão sendo afetadas pelo não repasse dos valores. Segundo o presidente do STJ, as alegações apresentadas revelam mero inconformismo da municipalidade no que diz respeito às conclusões do Tribunal Maranhense, de que conforme a legislação aplicável à execução fiscal, valores pecuniários somente poderão ser levantados após o trânsito em julgado da decisão de mérito. Sendo assim, o ministro indeferiu o pedido de suspensão de segurança do município. Sendo assim, o ministro de segurança do município.